Em cada tempo que eu faço meu som É na batida, no compasso do meu coração Tem que respirar, eu sufoco de fato Tranquilidade invade tão de olho no chato Em cada tempo que eu faço meu som É na batida, no compasso do meu coração Tem que respirar, eu sufoco de fato Tranquilidade invade tão de olho no chato Inspira, respira, alça, amassa, mira Na calada mais de pente, full, coletando spools Na news com o black blunt, beat, bala nos spools Rincón, Ramiro, Kevin, Rick, hack pra plus Ritmo na harmonia, respirei pra ouvir Na pressa da agonia, vacilei e não vi Levado pelo movimento espontâneo Eleva a mente e traz conteúdo pro crânio Porque em cada verso voltam, no universo flow Coletando rimas e respirações Tudo começou, onde fim termina Então não me ganha fogono de emoções Frio trabalhando nos conformes Quente, executo, levo tudo enquanto dormem Não tava informe, reflexão, aflexão Pra motivações e ascensões se manterem enormes Enquanto houver engorremes, haverão dólares A questão não é dinheiro, é dinheiro É o que tu quer pra si, eu continuo assim Respira, inspira, disposição, guerreiro A vida é louca, eu me preparei Bati, apanhei, mas eu não parei Às vezes na neurose eu já pirei E pra não dar um soco eu respirei Inspirei, inspirei Juntando meus planos eu sigo quebrando leis Ok, ok, mas que dá neguinho Meditar e respirar nesse ar ruim Alegria, muda a bença Tô longe de ser um buda, pensa Na fé do teste, carater vai além do que a gente veste Zona Leste, Itaquera Não respirou na hora H, tchau, tchau, já era blá Respirando eu sou o cara legal Do contrário eu sou o piolo mal Não tema, não tema, defesa e ataque é parte do esquema E cada tempo que eu faço meu som é na batida no compasso do meu coração Tem que respirar, que eu sufoco de fato Tranquilidade invade o tom de olho nos atos E cada tempo que eu faço meu som é na batida no compasso do meu coração Tem que respirar, que eu sufoco de fato Tranquilidade invade o tom de olho nos atos Ei, rincão sapiência, esse é meu nome Salve Ramiro, salve Kevin Brown É nóis que tá, neguinho